Olá, sejam bem-vindos ao Cashless Invites. Hoje, a gente trouxe o Lucas Fonseca da Estônia para falar sobre a LGPD. E se você quiser ficar por dentro desse tema e de outros do sistema financeiro, se inscreve no nosso canal e não esquece de ativar o sininho. Um ponto que a gente viu na pesquisa, e a gente falou disso em um episódio que a gente tratou de LGPD, é que, apesar dos benefícios, a adequação das empresas à LGPD tem sido apontada como um desafio. Minha pergunta é se você tem como explicar quais são os principais desafios para o mercado, o que pode facilitar a superação desse desafio de adequação, qual que é o cenário? Bruna, mudar um paradigma sempre é desafiador, sempre é custoso. E a LGPD é uma norma nova. Embora exista um arcabouço jurídico que precisava ser levado em consideração até então, a LGPD traz de forma organizada itens relativos aos caminhos que você precisa passar quando você vai tratar um dado pessoal. E aí eu trago alguns dados aqui, uma pesquisa recente da RD Station, em parceria com a Manar Pesquisa, ela traz para a gente um retrato de que 77% das companhias pesquisadas estavam atrasadas em agosto de 2020 para lidar com as sanções previstas na LGPD. E, ao mesmo tempo, essa mesma pesquisa traz para a gente que, ao mesmo tempo em que a maioria das empresas se mostra bem informada sobre o conteúdo da norma e o conteúdo das sanções da norma, essas empresas ainda não desenvolveram, não finalizaram seus processos de projetos de adequação e, por consequência, a gente pode inferir que elas não passaram ainda para uma etapa de projeto de melhoria contínua em proteção de dados pessoais, que é uma segunda etapa do projeto de adequação à LGPD. Mas o nosso mercado, e trazendo um pouquinho para cá, para o mercado de meios de pagamento, mercado financeiro, ele está habituado, de uma certa forma, a encarar esses desafios financeiros, técnicos, regulatórios, culturais, etc. Mas a gente precisa levantar esses desafios. E eu destaco quatro naturezas de desafio que eu considero extremamente importantes para um projeto de adequação à LGPD. O desafio financeiro, o desafio técnico-operacional, o desafio regulatório e o desafio cultural. De forma breve, o desafio financeiro, ele perpassa pela dedicação de uma parte do orçamento da companhia para o investimento em segurança da informação, em proteção de dados pessoais. E esse investimento pode ser um investimento massivo para você buscar uma boa prática, mas ele pode também ser um investimento mais discreto para você buscar a conformidade com a norma. E um outro estudo recente também da Cisco, que é a pesquisa anual que a Cisco realiza de benchmark em privacidade de forma global, ela apresenta para a gente que o orçamento médio de privacidade de corporações, ele dobrou de forma geral. E aqui eu falo de empresas de 50 até mais de 10 mil funcionários. O orçamento médio dessas empresas é de 1,2 milhões de dólares em 2020 e saltou para 2,4 milhões em 2021. Então as empresas estão cada vez mais investindo na adequação à norma, às normas, e também fomentando esses direitos, essas garantias que o titular de dados possui. E aí já trazendo um ponto aqui de por que é importante, por que isso é uma solução e não um desafio que é meramente desafio, meramente gasto ou desperdício de dinheiro, que é uma conotação incorreta do meu ponto de vista para se encarar os despendios com adequação, é que essa mesma pesquisa da Cisco, ela traz uma ótica de benefícios de investimento vinculados à adequação, a normas de privacidade como um todo, das quais a gente tem inclusive a LGTB. 50% das empresas entrevistadas, elas garantem que tiveram benefício no mínimo de uma a duas vezes o valor investido em privacidade. Isso em diversos pontos de vista. Reduzindo o atraso na venda, então você reduz ali o tempo que você dispende com discussões relacionadas ao assessment de um fornecedor, porque você já tem tudo pronto, está tudo nos conformes. Reduzindo perda em segurança da informação, possibilitando e fomentando inovação, obtendo eficiência operacional, gerando confiança nos titulares de dados, tornando a empresa mais atraente para o investidor. Então você não pode encarar esse primeiro desafio como um desafio que não traz um benefício. Ao contrário, você precisa encarar o projeto de adequação LGTB como fonte de inúmeros benefícios que se demonstram já em pesquisas. O segundo desafio, ele é um desafio técnico e operacional. Como a LGTB é uma lei ainda não regulamentada, existe um desafio de traduzir as obrigações da norma em diretrizes executíveis. Esse é um desafio que as empresas estão tendo regra geral. E para resolver esse desafio, a gente pode utilizar alguns frameworks que já foram utilizados fora do Brasil e que possuem lastro também nacional, como por exemplo, as normas ISO, que são traduzidas e adaptadas pela BND aqui no Brasil, trazendo diretrizes que você pode seguir, diretrizes práticas, diretrizes operacionais que você pode seguir para alcançar a conformidade. Ao mesmo tempo, você pode optar por um framework um pouco mais principiológico como Privacy by Design, que traz ali uma ordem de princípios. Você pode culturalmente incorporar esses princípios na sua organização para transformar essa lógica de tratamento de dados. Então existe um desafio também técnico e operacional que tem também uma solução, embora um pouco complexa, não clara ainda em virtude da falta de regulamentação da norma e até mesmo de padrões que eventualmente possam ser construídos por associações, setoriais, etc. Mas a gente já tem caminhos também para direcionar esse desafio. O desafio regulatório, ele também vai muito nessa linha. Só complementando aqui, porque são desafios que estão muito próximos. O carro, sempre brinco isso com meus colegas, o carro da LGPD já saiu, ele já está andando. Você precisa garantir segurança jurídica ao mesmo tempo que você não tem ainda decisões, regulamentações, etc. Então você tem um desafio regulatório de interpretar a norma e trazer um contexto, um conteúdo normativo da melhor forma possível, sempre olhando o modelo internacional e também as normas técnicas, os princípios, para que você tenha uma condução de um processo de adequação à LGPD mais uniforme.